Você sabe, né? Hoje é segunda-feira, muita gente que está assistindo a gente nesse momento está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. E toda segunda-feira a gente tem essas oportunidades para você no nosso TV Sem Emprego. A gente vai agora aqui trazer algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. E é o seguinte, ó, tem vaga, viu? Atenção, ó, serviços gerais, R$ 1.603,00 esse salário. O telefone já está na tela, R$ 4042,00, R$ 29,10. O candidato deve ter experiência aí com serviços operacionais, portanto, está aí uma excelente oportunidade. Serviços gerais, salário de R$ 1.603,88. Se você se interessou para essa vaga, o telefone está na tela, R$ 6740,00, R$ 42,00, R$ 29,10. Mais uma outra oportunidade, se de repente atende você aí, ó, que é atendente de farmácia. Olha só o salário, R$ 1.800,00, ainda tem benefícios, viu? Ainda tem mais os benefícios aí. O candidato deve ter o ensino médio completo e habilidade em vendas. Gostou dessa oportunidade? Anota aí, eu vou esperar você pegar a caneta rapidinho aí, ó. Anota aí, pode anotar no seu telefone aí, ó, no bloco de notas aí, ó, 67992552140. 67992552140. Tem mais oportunidade para essa segunda-feira? Tem, vamos virar a página aí, ó. Entregador, olha só o salário, R$ 1.835,00, também com benefícios. O telefone está na tela para você anotar aí rapidinho. A vaga é para uma distribuidora de gás de cozinha, viu? Olha só aí, ó, 999658205. 999658205. Portanto, está aí uma ótima oportunidade para você que é entregador, está fora do mercado de trabalho. Então, entre em contato aí, porque nesta segunda-feira tem algumas vagas. Ou você pode fazer melhor também. Dá um pulinho lá na casa do trabalhador que na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, sempre tem oportunidades. E eu sempre digo, gente, Três Lagoas é um celeiro de oportunidades. Tem oportunidade para todo mundo. Não falta emprego. O que falta é um pouquinho de interesse das pessoas para estarem aí se qualificando. E essa qualificação aqui em Três Lagoas, em alguns lugares, se você procurar e pesquisar, tem até de graça, viu? É só você ficar atento. Então, ó, tenho certeza que vai dar bom.